O PPM não está disponível para apagar fotografias da história neste plenário. Eu devo dizer que o projeto constitucional que o Partido Comunista defendia em 1975 era aquele que estava vigente na União Soviética e nos países da Europa de Leste submetidos ao domínio soviético. E aí não estava vigente nenhuma democracia, aí estava vigente o totalitarismo do Partido Único que submetia esses povos. E portanto, meus senhores, que existe aqui uma separação de águas bem evidente em relação à visão que tinha o Partido Comunista em 1975. E que se diga também o seguinte, que aquilo que ficou na Constituição ainda no preâmbulo, de abrir caminho para uma sociedade socialista, graças a Deus, graças aos portugueses que têm votado nos partidos, que têm alterado a Constituição e que têm retirado no processo de nacionalizações selvagens, a reforma agrária, o processo que tem implementado o respeito pela propriedade privada, graças a essas alterações que têm sido concretizadas, o que eu acho é que neste momento temos uma Constituição mais democrática, não era aquela que o PCP queria. Aliás, o PCP diz no seu voto que, apesar de distorções e omissões a que o projeto constitucional tem sido sujeito, o que significa que quem votar a favor deste voto está a favor desta visão, que é uma visão que acha que a alteração da Constituição no âmbito do processo de garantia dos direitos e das liberdades, no processo de garantia do pluralismo político, aí a Constituição seguiu o caminho errado, de acordo com o voto do Partido Comunista. Senhor Deputado, aqui não se branqueia à história. E, Senhor Deputado, também lhe vou dizer o seguinte, em relação às autonomias regionais, vou fazer distribuir nesta Câmara as posições que o Partido Comunista assumiu nos debates da Constituinte, para que todos percebam, para que todos se recordem novamente e relembrem qual foi a posição do Partido Comunista no âmbito da Assembleia Constituinte em relação ao autogoverno dos Açores. Foi contra, Senhor Deputado, foi contra. Se hoje temos um autogoverno dos Açores, se hoje temos autonomia, não se deve ao Partido Comunista, foi contra o Partido Comunista.